Fala pessoal! Eu preciso do mapa mesmo. Aqui é o Chaves, estamos de volta com mais Castelo de Lavânia Arraiada Tristeza. Eu tô tentando pensar, eu acho que eu tenho que ir pra aquele caminho ali, né? Eu acho. Eu acho que é por ali. Não tem mais nenhum teleporte pra nós, então vamos pra lá. Eu acho que é por ali. No episódio anterior nós fizemos coisas... Oh, eu consigo subir aqui agora. Uma coisa que eu não tinha percebido até agora, até esse exato momento. Olá! Amuleto da sorte. Isso aumenta a sorte. Aumenta o drop. Yes! É isso. Aqui é o único... Ah, tem coisa aqui. Tem algo ali em cima? Eu não vi se tinha algo ali em cima. O único status importante desse jogo e do próximo é a sorte. Porque tudo depende da sorte pra você dropar as coisas. Então... Aqui? Tem algo aqui? Não. Só um... Só isso só mesmo. E ali também não tem nada. Então vamos lá. Ah, pra onde eu vou mesmo? Tá, tem coisas pra eu fazer. Tá, eu vou... Ah, mapa. Eu vou, eu vou ali no meião. E por que que eu não fui ali naqueles cantos? Eu não lembro. Eu não alcançava? Não sei. Eu vou naquele ali. Não ligo. Vamos ver o que que tem... O que que nos tem ali. Mas é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Como sempre, eu gravo cinco... Uns cinco episódios em sequência, né? Pra garantir pelo menos uma semana de... De jogatina. Ahn... Pra cima aqui. É, agora dá pra gente vir por aqui. Dar a volta com esse rapazota aqui. Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Ai. Tá, você não me deu licença. Toma. Digo, 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 digo. Você não me deu licença. Melhor coisa é você pular e dar um ataque. Porque quando você ataca, você fica meio que parado no lugar, né? Então o negócio é você pular e já atacar. Porque já cai, já cai já no negócio, entendeu? É aqui mesmo. Vamos ver se é aqui mesmo. Ah, tem um outro caminho que eu lembrei agora, que é ali em cima, eu acho. Que tinha uma escada também, né? Que eu não podia alcançar. É, mas eu acho que é por aqui. Muita gente vai pra lá, pessoalmente. Ali tem uma lança, parece, que eu vi. Ai. Parece que tem uma lança. Vamos ver. Mas eu tenho que cair por lá. Como é que funciona esse negócio aqui? Tem caminho pra cá. Deixa eu vir pra cá. Primeiro. Pra gente ver. É, aqui é onde tava a lança lá, que eu falei pra vocês. Exatamente. Lança. Literalmente é uma lança. Lança. Ela é 55. Ela é demorada para um boné, eu diria. Mas não vamos ver como que vai ser. Vamos sentir a arma primeiramente, não é mesmo? Oi. Arpias. Olá. Não dá pra alcançar ali. Não dá. Vamos dar umas donas arpias aqui agora. Não tem nada aqui. Eu vi você. Matando com uma... Sereia. Quê? Espera, o quê? Sereia? Por que o nome da arpia sereia? A sereia vai ser arpia? Então, nessa lógica... Ah, qual é? Eu não pulei o suficiente. E aí? É, eu acho que aqui é o caminho que eu teria que estar indo mesmo. Sim, secrets. Não se preocupe. Como a gente sempre faz, a gente faz 100% do castelo. Então, a gente vai voltar para encontrar os secrets. Mas agora nós vamos adentrar a este lugar, que é o salão de dança. Ó, Céus. Essa música. Os lugares que tem essas músicas é tudo esquisito, né? Ô, oi. Ah, olá. Ô, olá. Estranho. Eu sinto poder negro dentro de você. Quem é você? É rude fazer perguntas antes de se apresentar. Sim, tem razão. Não posso dar o meu nome. Mas sou conhecido como J. Ô, J. Conhecido como J? Por que não esconde o verdadeiro nome? É um criminoso? Não. Tem amnésia. É válido. Me disseram que eu estava no acidente em 99. Quando eu acordei no hospital, havia esquecido o meu nome e o meu pai. No passado. Meu nome é Soma. Seu poder negro, você nasceu com ele? Na verdade, eu não sei. Só percebi isso quando eu entrei nesse castelo. Entendo. Acho que me enganei. Senhor J, por que veio para este castelo? Me chama... Me chame de J. Sinto um grande medo quando ouço o nome de Drácula. Vim aqui por causa da profecia. Também acho que minha memória pode voltar. De fato, desde que cheguei, sinto minha memória voltando. E se o acidente ocorreu em 99? Talvez o Drácula esteja envolvido. Temo que você esteja correto. Ainda mais porque tenho poderes mágicos. J, você é um exorcista. Bem, você quer dizer isso. Mas eu só trabalho para mim mesmo. Tenho que ir agora. Nos encontraremos novamente. Sim, até mais. Até mais. Cara simpático. Eu não? Ah, simpático. Ai. Ai. Tá. Você precisa de três ainda para derrotar. O que temos aqui? Ih, rapaz. Tem umas bagunças ali. Ah, mas eu não... Eu não consigo subir aqui, né? Não, eu não consigo. Consigo. Acho que eu consigo sim. Oxi. Isso não é estranho. É diferentosa. Eu consegui. É, eu consegui. Tá. Tem caminho para lá. Tem caminho para cá. E, rapaz. Eu comecei a ficar de olho já. Não tem nenhum save aqui, né? Esse caminho parece que vai se juntar com aquele caminho. Então, vamos para lá. Oi. Meu chapa. E aí, meu chapa? Tá que eu gostei dos salões. Tá que eu gostei dos salões. Ah, eu lembro disso aqui. Ah, não tem rasteira. Eu lembro disso aqui agora. Da minha... Da live que eu fiz há muito tempo atrás. Eu lembro disso aqui agora. Ah, temos um salãozão. Aqui tem uma salinha. Pequena. Com... Ah, um save. Ótimo. Era exatamente isso que eu precisava. Fazia muito tempo que eu não salvava. Pra falar a verdade. E por aqui temos mais... Eu acho que eu deveria ir pra baixo, né? Apesar que pra cima parece um caminho fechado. Então, vamos pra cima primeiro. Olhe. Chame. Chame. Vamos pra cima. Oh, 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 oh. Olá. Senhor. Tudo bem com você? Vem com... Ah, para. Pare de pular. Eu acho que a gente vai pra cima, então, pelo jeito, né? Uh. Aliás, a parede quebrada. Eu vi aquilo. Eu vi aquilo. Isso é bom. Eu vi isso. Ok. Temos... O que é isso? Armadura de Samurai. Nossa, faz tempo que eu não troco de equipes, né? Uh, isso aqui aumenta bastante as coisas, por falar a verdade. Tem mais algum segredo, não? Tchululululu, tchulululululu. Ok. Opa. Não. Falei, aparecia que estava fazendo... Oh, o esqueleto garçom. Oh, meu Deus. É o esqueleto garçom. Eu adorei esse cara. Adorei o esqueleto garçom. Ele é um esqueleto e é garçom. Tá, tem um canto pra cá só É um esqueleto e é um garçom Sensacional A você aqui também, é Só dois de você Aqui não tem nenhum secrets Acho que eu peguei alguma... Não sei se eu peguei alguma coisa Estava com o negócio tapando ali Olá, esqueleto garçom Mais um nível Esqueleto garçom Taca a cabeça ali Adorei esqueleto garçom Por que que tem essa sala? Eu não sei Talvez pra pegar a alma deles, né? Talvez seja isso, pegar a alma do esqueleto garçom Infelizmente Não temos a sorte necessária Deve ser um local de farm Com certeza E esta é a salona que eu tinha visto E 59? 59 até que tá um ataque bom Eu gostei dessa arma Ah, não Eu devia ter usado aquele rapaz, né? Eu devia ter usado aquele rapaz pra subir Né? Vem pra cá, filho Vem pra cá Vem pra cá Sai Tchululululul Tchulululul Eu esqueço que dá pra você fazer isso Cadê ele? Tem mais uns esqueleto garçom ali Tá, tem Esse esqueleto garçom que tá Cabeça Cabeça Ok Chame, chame Otimamente Ó, eu tô vendo ali um... Ai! Um negócio super ali. Só que alcança aí? Eu acho que não, né? Choque, 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 choque. Por que que eu acho que eu precisava? Eu precisava, né? Eu precisava deixar uns... Você me deixa empregado? Não. Você não me deixa empregado. Acho que eu precisava usar aqueles bone pillars. Eu percebi isso depois de eu ter já... Terminado com todos eles. É. É. Boa, Dega. Preciso daqueles bone pillars. Tá. Vamos dar aquele reset de novo na sala. Eu precisava dos bone pillars. Eu preciso de você também, meu, seu doido. Vem pra cá. Vem lá pra cá. Vem lá pra cá. Só. Ó, pelo menos mais uma chance do... Esqueleto garçom ali. E aí, beleza? Me tá com a comida. Chama-me. 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 Ótelamente. O que eu não alcanço ainda. Aqui. Acho que vocês... Oh! Iradia chamas. Ok, obrigado. Yeah! Um prisma de mana. Ótimo. É isso. É isso. Um prisma de mana. Esse jogo não tem power-ups de aumentar a vida e a magia? Ai. Nossa. Boa. Boa, garoto. Muito bem. Eu julgava que esse jogo tinha isso também, não tem? Hum... Porque eu não achei nenhum, né? Eu acho que não tem, né? Acho que minha vida, ela aumenta. Relativamente. Sei lá. Por que que tem essa sala? Salas suspeitas. Não tem nada aqui. Salas suspeitas. Chama-me. Chama-me. Já é. Bom, conseguimos algumas alminhas na brincadeira, né? Pelo menos. Tem mais um esqueleto garçom aqui. Ih. Adoro esse esqueleto garçom. Ah... Vou cair na cabeça desse bicho. Ah! Sabia disso. Ah! Ah! Aqui, Sr. George. Fechou. Boa. Faca de guerra. Mais uma faca de guerra pra nós. E aí? Como que vai ser? É, pelo menos esse aqui não pula, né? Tinha aquele outro lá... Outro... Minotauk que pulava, né? Mas pelo menos esse aqui não pula. Vamos salvar, por que não? Nós fizemos um... Nós fizemos uma exploração, não é mesmo? Não? É que tinha um save que você podia quebrar. Acho que talvez. Tá, vamos adentrar essa salona aqui. Tem esse monte de gente aqui. Eu já vi que ela é cheia das... Vamos parar na UE já. Era pra cá mesmo? Ah... É... Serve. Válido. Ai. É válido. Tutu. Mais uma sala de vocês. Ah! E aqui, Sr. Amigo, tinha uma sala em que ela não tem saída aqui, né? Opa! Olá! Você é diferente. Nemesis. Nemesis. Isso é Resident Evil? Não, né? Obviamente não. Ok. Era essa sala aqui que não tem saída. Ah! É um teleporte. Ótimo. Ah... Tá. Então eu posso chegar aqui mais rápido agora. Yay! Obrigado, Sr. Esqueleto Caveira. Você vai ficar aí, é? Oi, oi, oi. Vem pra cá. Ixi. Ixi. Aí. Bueno. Tá. Então... Eu vou pra lá agora, então. Toma cuidado aqui. Duds, invade vocês. Ah! Ah! Tira... Oh! Avast! Sai! Avast entrou na minha cara. Aí, entrou de novo. Sai, Avast! Ah! Ah! Eu não quero saber se estou escaneado. Agora. Obrigado pelos seus serviços, mas agora não. Agora não, Avast. Tá. Precisava de mais... Uh! Tem uma outra espadona ali. Não era bem esse o botão que eu queria. Era este. Tá. Tem uma espadona ali. Eu quero aquela espada. Ok. Cuidado com os fantasmas. Tem alguma coisa pra cá? Não, né? Tem só uma espadona ali. Ai! Uma espadona no meio da turma ali. Que eu quero. Ah! Eu tenho rasteira. Errou. Acho que... Acho que o próximo power up é uma rasteira. Tem que ser uma rasteira. Não tem como não ser uma rasteira. Tá. Tem... Tá. Tudo tem caminho aqui, pelo jeito. Não. Essa aqui pra baixo não tem caminho. Aparentemente. Não pra onde eu acho. Ou tem caminho. Eu tô viajando. Ahn... Tá. Não. Pra cá mesmo. Pra cá primeiro. Pra cá aqui não tem caminho. Não tem saída no caso. Não tem caminho não, né? Caminho todos tem. Saída. Oi! Você é o chefe do primeiro... Da primeira parte. Olá. Já estou reusando inimigos? Isso foi rápido. Isso foi bem rápido pra falar a verdade. Por isso eu vou usar inimigo. Golem de madeira. Lembro que você tinha... Tinha... Uma alma boa. Se eu não me engano. Tá ali me chuta. Ok. Se eu não me engano esse golem de madeira tinha uma alma boa. Pra gente pegar. No caso. Sai. Aí. Tá. Deixa ali a bonequinha. Deixa a bonequinha. Não precisa... Não precisa enfrentar a bonequinha. Não precisa. Boneco matador. Ok. Ele tem já... Ui. Tá tirando o que? 90... Ah. 50 que eu ia falar. 94? Já tô já tirando quase 100. Opa. Cuidado. Esse cara tem um range. Doidão. Ok. E no final do corredor nós temos... Nós temos... Nós temos... Nós temos... Dinheiros. Yes. Só isso. É... Até foi válido. Tá. Corre. Foi válido. Ganhamos dinheiros pelo menos. Dinheiros é bom. Fondrop. Ah. Fondrop. Arpão. Ganhamos um arpão do menino ali. Isso é bom. Eu acho que isso aqui não deve ser bom. Arpão. Arpão. É. 47. É. O que a gente tem aqui é... Tá... Tá melhor ainda. Aqui tinha o que? Ah. Você. Ok. Vocês ali atrás também. Agora a gente vai por baixo. Oi. Oi. Oi, meu amigo. Eu disse que você era o chefe do começo do jogo. Eu te disse que você era o chefe do começo do jogo. Ele tem uma alma também, né? Deve ter. Acho que até os chefes tem almas pra você pegar. Por isso que eles... Acho que todos os chefes reaparecem em algum momento, né? Acho que alguém disse... Alguém disse isso alguma vez. Tipo, todos os chefes eles reaparecem. Porque os chefes também tem almas de... Ataque. Essas... Opa. Viu o negócio? Ah, mas não posso pegar também porque eu não tenho... Ah. A bagaça. Ih, rapaz. Tá ficando meio tenebroso aqui, hein? Ih, rapaz. Esse cara tem sunguinhas. Ok. Açougueiro de sunguinha. Beleza. Então tá bom, né? Mais um de você. Tá. Vamos dar pra usar esse aqui, ó. Porque a gente ataca mais de um. Com essa faquinha que a gente pegou da moça lá. Muito bom, diga-se de passagem. Opa. Tulu. 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 Tá sem secrets. Secrets. Por que eu... Devo ter perdido um monte de... Um monte. Eu digo um monte de... Coisinha. Açougue. Por que aquele açougueira roxo? Não sei. Quer um save? Imagino que sim. Mas eu vejo vocês no próximo episódio. Onde nós vamos enfrentar um chefe novamente. Tô começando sempre com um chefe. Sabe qual é a coisa legal? Obrigado por assistirem. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri